Pessoal, aqui no banheiro que a gente finalizou a reforma, o Lucas da vidraçaria, Rick Vidraçaria. Vamos montar o box e a janela aqui. Vai estar montando um box aqui pessoal, um transparente. Um box incolor e na janela de banheiro como que fica a víscua de lá, vamos colocar esse vidro de pão tirado aqui para poder esfarçar um pouco. Isso, de correr assim, de abrir. Vai ser duas folhas. Tá, vamos ver aí, vamos mostrar aí para o pessoal aí, o Lucas, como é que é que você vai estar fazendo aí a montagem, né? Isso, eu vou pegar a medida daqui do truio de baixo, eu pego o método de pão entre as duas paredes, ela está dando 1,28,5. Aí eu pego o truio de baixo e faço a marcação aqui com 1,28,5 e corto. Lembrando, Lucas, que a gente deixou ali o ralinho, né? Já para a água daqui passar para dentro do box lá, né? Passar para lá, bota só para o fogo da água e não precisa ficar jogando água por cima do truio do box. Isso. Realmente acontece. Isso aí facilita muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar linkado nesse vídeo o vídeo que eu coloquei aquele ralinho lá, para o pessoal ver a instalação, como que é fácil. É, agora também eu pego a mesma medida aqui de cima, do truio de cima, que está dando 1,29, e faço a marcação e corto na serra. Beleza. Olha que nós fomos para a serra lá na Jota mostrando, né? Agora a pessoa vai medir e marcar, né? Aí, agora o Lucas vai fazer o corte, né, Lucas? Isso, como nós fizemos a marcação aqui do boxe com a treina aqui, deu 1,29,5, agora nós vamos fazer o corte aqui, ó. Essa aí é a capa, né? Tem a parte que vai pendurar o truio e essa aí é a capa, né? A capa. Aí corta os dois no... Isso, eu pego na marcação aqui, antes desse, o olho se dá a serra aqui, e ligando e corta. Sempre de óculos, né, Lu? É, sempre de óculos, para não voar o pó de alumínio no olho. Aí o processo desses dois aqui é o mesmo. Do corte é a mesma coisa, né, Lu? É a mesma coisa. Beleza, o Lucas vai cortar aqui, a hora que ele voltar lá dentro, nós voltamos de novo. Vamos lá. Agora vou pegar o truio de baixo, vou fazer dois furos de água, para caso quando cair água, né, descer água aqui, para não ficar parando água aqui dentro e não ficar um descendo. Quando a água bate no boxe, né, Lucas? Ela dentro do boxe, né? No caso, é essa que está dentro do boxe, né? Ela já bate no vidro e sai ali, né? Beleza. O Lucas vai fazer um furinho já e já vai levar furado, né, Lucas? Isso. Dois furinhos? Dois furinhos. Aí, galera, vai fazer dois furinhos e já levar furado daqui para lá, né, Lucas? Isso. Lucas, aquela parte de cima ali, onde vai correr o trilho, aí você já deu um descontinho, né? Eu dei um desconto porque nessa parte aqui dos dois lados, tem um acabamento aqui, eu peguei e dei um desconto de meio centímetro dos acabamentos. Ah, tá. Meio centímetro para os dois lados, né? Dos dois lados. Beleza. Na hora de montar lá, você dá mais uma canja para nós, né? Sim. Aí, pessoal, o Lucas já testou, né, Lucas? Deu certinho, né? Isso. O trilho de baixo, né? Isso, o trilho de baixo. Eu peguei e já fiz a limpeza para poder passar o silicone e colar. Você vai aplicar aí o... Isso, o silicone. Aí eu vou aplicar ele só até aqui por causa do ralo. Ah, tá. Só dá um tritinho e tem um ralo aqui, né? Depois eu pego essa parte aqui e vem de fora, fora. É que aquela parte, ela é removível, né, do ralo, né? Isso. O ralo tem que pegar isso para poder sair certinho ali. Passei o silicone aqui. Aí eu pego ele, colo ele rente aqui, ó, nessa parte. Tem que ter o... Esse ressalto aqui. É que a gente deixa o ressalto lá para cá dois centímetros, já no box, né? É. Aí, galera. Aí eu colei aqui. Alinhado, né? Pega o alinhamento. Alinhamento certinho aqui. O ralinho ficou certinho ali, agora a água cai ali e sai lá, né? Isso. O primeiro passo, então, é prender o de baixo, né? É, prender o de baixo. Passar o silicone, eu vou esperar cegar um pouco, para poder... Botei o puno na palete. Beleza. Isso. Agora eu vou pegar o lateral e cortar ele com 1,84 e meio, como que o vidro da Brindex. Ele é um pouco mais alto que os outros. Os padrões são um metro e noventa. O nosso vidro da Brindex é dois metros de altura. Eu pego e corto o lateral com 1,84 e meio e boto o puno aqui na parede. Ah, tá. Vou fazer a marcação aqui para poder cortar lá na serra. Beleza. 1,84 e meio e as duas laterais. As duas laterais. Essa parte aqui é onde vai ficar o fixo, né? Isso. E aqui é onde vai correr, né? Mas o povo vai estar acompanhando aí. Aí, pessoal, o Lucas já colocou ali o... O livre, né? O prumo, né? O prumo, né? O prumo aqui. Ok? O perfil aqui. Coloco na bunda de baixo aqui, rente. E faça a marca. Isso. Encaixa lá dentro, né, Lucas? Encaixa lá dentro. Isso. E faça a marcação dele aqui, ó. É como que ele tá no prumo aqui. É. Já tá o laser certinho. Isso. Certinho. O pedro. E marca ele aqui dos dois lados. E na parte de cima também, para poder marcar os folhos. Lembrando que você tá montando um box Brindex, né? Isso. O box Brindex. Transparente, né? Aí, esse mesmo lado, eu faço o mesmo sistema. O mesmo processo, né? Isso. Pego, deixo ali um pouquinho de baixo. E marco ele aqui em cima, igual que eu fiz do outro lado. Ficou bem promadinho. Isso. Na parte de cima também. Beleza. Então, uma parte do fixo aqui é um, e a parte de onde vai fechar é uma diferença. Ah, foi por aí de outro perfil. Ah, tá. Aí, no kit do box, vem essa peça em poder fazer a marcação, poder forar a lateral. É o gabarito. Isso, é o gabarito. Eu pego o papo ele aqui em cima, ó. Já vem no kit. Isso aí, né? Isso aí no kit. Aí, o que eu peguei aqui, ó, que eu marquei com lateral, ele fica rente nele aqui. Então, eu só marquei ali em cima dos dois. Isso. Já tem os furinhos também. Já tem os furinhos já. Aí, eu falei. Show de bola. É. E o mesmo sistema desse lado também. O mesmo gabarito, você só vira. E só vir desse lado. E faça a marcação e fule com a brota 6. Aí, o Luca tá dando uma alma aí, pessoal. Aí, de... Dá uma montagem aí do box, né? Isso, dá uma montagem do box. Box Brindex. Daqui a pouco chega o sócio, né? É. Daqui a pouco chega o Henrique aí também, pra dar uma força aí pro Lucas. Ô, Lucas. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o contato da vidraçaria aqui na descrição do vídeo, né? Pra quem precisar de um box, espelho, janela, porta. Fazer o orçamento com vocês, né? Sem compromisso com nós. Ou pode deixar um comentário também no vídeo, né? Pode. A gente vai lá responder algumas dúvidas que o pessoal tiver. Aí, a gente responde as dúvidas. Aí, às vezes, a pessoa pergunta se vocês atendem região. Aí, você responde eles lá, né? Isso. Ó, pessoal. Então, é o seguinte. O comentário aí, o Lucas e o Henrique vai estar respondendo. Né? Porque, no caso, eu não sei montar a boca. Quem sabe quem tá prestando serviço são eles. Então, eles vão estar respondendo lá. Eu vou deixar na descrição o contato da vidraçaria de vocês, né? Aí, entra em contato com a gente e a gente faz o orçamento sem compromisso. É aí, ó. Beleza, galera? Agora, vamos dar continuidade aí no serviço, né? Já marcou lá o... A gente já marcou, mas vamos fazer a furação. Você vai usar a broca 6? Isso, a broca 6. Aí, eu pego esse paninho aqui pra eu até não cair lá embaixo pra eu não sujar. Isso, a poeira na banheirinha criante, né? Isso, eu pego a marcação aqui. Marca os dois. Aí, joga com o martelete. Joga com o martelete. O outro lado é a mesma coisa, né, Lucas? É, esse lado aqui é o mesmo... Mesma coisa, pessoal. Mesmo jeito. Curou com o cuidadinho, né, Lucas? Pra não dar problema no porcelanato, né? Não tá trincado, né? Pra não trincar o porcelanato. É, porque o porcelanato é meio... É, ele é... Como a gente fala, ele cai com o cuidado dele. Complicado, né? Então, tem que tomar os cuidados, né? Aí, o Lucas já furou os dois lados. Agora, montar as buchas, né, Lucas? Isso, colocar as buchas aqui. Fez o furinho, 6 milímetros, né? 6 milímetros. Encaixa as buchas aqui. Vai ficar um martelinho de borracha. É, pra não poder... Então, cara, a bobeada aí, abaixa o porcelanato. É, abaixa o porcelanato, né? Já quer, mas já quer. Aí, ó. Eu pego o suporte do tiro de cima. Esse aqui vai sustentar o trilho, né? E do tiro de cima. Com a coisa. Vai ter dois parafusos aqui. Aí, galera, ó. O Lucas dando uma aula aí de montagem de boxe, de banheiro aí. O boxe show de bola. Esse é o moderno, né, Lucas? É, esse mesmo. É, a diferença. E já um dos mais novo agora, né? Moderna, né? Depois de montadinho, o pessoal vai ver que vai ficar cheio, né? Vai ficar cheio. Ó, o parafusão. Coloca esse parafuso aqui na pecinha e depois coloca o que ele de cima. É, ó. Beleza. O outro é a mesma coisa, né? É o mesmo processo, Lucas. Aí, o Lucas parafusou aquele ali. Agora vai colocar aquele outro. Aí, nós mostra ele montando o restante aí. Aí, pessoal, o Lucas acabou de colocar os dois no porto, né, Lucas? Agora vai fazer a preparação da parte aí que sustenta o boxe, né? É. Como é que é o nome disso aí? Fala, fala, Nath. Isso aqui é o outro de cima do boxe. Isso. Eu vou pegar a parte do acabamento e encaixar certinho aqui. Com o que a gente deu desconto dessas pecinhas. Então, ele vai passar. É, na hora que você vidiu aqui, você já descontou meio centímetro, né? Isso. Já para esses acabamentos, né? É, já deu desconto dessas pecinhas do acabamento já. Olha, dos dois lados vai a pecinha. Agora é só encaixado ali, Lucas? É, agora é só encaixado na parte de cima e depois encaixar o vidro fixo do boxe. Ah, tá. Vamos lá. Enquanto isso, Lucas, o pessoal já vai se inscrevendo, né? É, vai se inscrevendo. Dando like. Dando like para nós. Vamos compartilhar o vídeo, né? É. Compartilhar o vídeo aí do boxe aí, ó. O Lucas está fazendo esse passo a passo aí para vocês aí, pessoal. Vamos compartilhar o vídeo, né, Lucas? É, da vantagem do boxe. É, vamos mostrar o serviço do Lucas aí, ó. Porque o Lucas aí é campeão aí. Qualidade, né, Lucas? É. Para os vidros, tudo de qualidade, né? Tudo da Brindex. O kit da Brindex, tudo certinho. São poucas pessoas que usam o kit da Brindex. E a mão de ombro, show aí. Vamos embora? Vamos lá. Aí, pessoal, daqui de dentro aqui, ó, do boxe, ó, né, ó. Essa parte, né, onde você vai encaixar o vidro, né, Lucas? Essa parte aqui vai a rodona, você encaixa aqui. E aqui vai o vidro fixo, nessa parte aqui. Beleza. Agora você vai prender? Isso, eu vou travar o trigo de cima com o outro blocante. Ah, tá. Por cima, né? Para não ficar. Para não ficar a palete. É isso. Vamos ver uma banquetinha, né? Aí, vamos. Deu uma banquetinha, né, Lucas? Isso, eu vou travar o trigo de cima. Opa! Deu uma escapuleta. Aí, pessoal, o Lucas tá travando aí, né, Lucas? Isso, tá fazendo a travação do trigo de cima com o outro blocante. Dois, né? Dois? Isso, dois lados. Aí o parafuso que escondido ninguém vê. O outro lado é a mesma coisa, né, Lucas? O mesmo processo. O mesmo processo aí. Aí, beleza. Travou os dois lados, né? Dois lados. Agora você vai encaixar o vidro fixo. Ah, agora você encaixa o fixo? Isso. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Eu peguei e passei o silicone. Eu vou encaixar ele. Eu vou encaixar ele. Eu, né? Isso. Essa parte do fixo, né? A ordem fixo. Caixa ele aqui. Esse silicone aí, depois que gruda, né? É. Às vezes a gente vai arrancar algum box aí e sai até pedaço do esmalte. Do esmalte do piso na peça aí, né? Segura também, né? Coloca aqui os falsos aqui para eu poder colocar o vidro fixo. Controlar aí, né? Para eu poder controlar. Coloca ele aqui embaixo, no lado de baixo. Então, umas cunhinhas, né? Isso, as cunhinhas. Coloca um aqui e outro aqui. Aí o Lucas vai colocar o fixo, né, Lucas? Isso. Fiz a limpeza dos vidros, dos pós-pós no vidro. Eu vou encaixar ele no trigo de baixo. Encaixa o baixo primeiro, né? Aí você até colocou uns calcinhos lá, né? Coloquei uns calcinhos lá. Pega e empurra ele aqui, um cacho certinho. É. Você vai empurrar a tela no final. Falei. Encaixar dentro daquele acabamento lá, né? Isso. Com a cantoneira, trilho. Isso. Nesse perfil lateral aqui, para o acabamento. Isso. Aquele é o perfil do fixo, né? Isso. Eu fiz o encaixe do vidro fixo. Agora eu vou colocar a fonte de correio. Cada box, cada box é um caso, né, Lucas? Ele é medido o banheiro, né? E pedido já o vidro já. O tamanho do box já. Isso. E a pessoa mede e já pede o vidro certinho, né? Depois a pessoa só vai cortar o alumínio, regular e o... Ô, Lucas, e a cor, né? É o alumínio branco? Esse aqui é o alumínio branco, com vidro em color, com vidro em color da Brindex. Uhum. Aí, galera. Aí já encaixou lá o fixo, né? Já encaixei, mas vou encaixar, rodando na fonte de correio. Ah, tá. Fazer a limpeza lá, encaixar, depois nós... Nós volto mostrando, né, Lucas? Isso. É uma reguladinha do fixo, ou é, Lucas? Isso. Isso aqui não é uma reguladinha do fixo, do calço. Um calcinho. Esse calcinho aí já é um... É um... É um kit que vocês compram? Isso. É um kit que já vem no kit do box, já. Ah, já vem junto, né? Esses calços já vem, já. Só pra regular a folha de correio. A altura certinho. Nivelar ele, travar ele, né? Isso. Agora, você pega e passa dentro aqui pra ver se tá no escoado. Ah, tá. As árvulas certinhas. Isso. Certinho. Ô, Lucas, esse kit aí, ele é o quadradinho, né? É, esse kit já é um kit já... Hoje não é o da Blindex, que geralmente os outros são um kit redondo. Esse é um kit diferenciado já da própria Blindex, já. Já é mais bonito, né? É. Dá um destaque mais melhor. Aí, ó. Aí, pessoal, o Lucas tá nivelando. É pro mano, né, Lucas? Isso. Aqui, né? Aqui e ali embaixo, né? Isso também. A folha fixa, né? A folha fixa. Agora, vou colocar essa suporte aqui da folha de correio. Ó. Daqui, pega. Aqui embaixo. Aí, ela já ajuda a travar aí essa parte aqui. Já ajuda a travar já. Vou pegar e meço o perfil de baixo que a gente chama de Crip. 59 meses. Então, vou cortar lá na seta. É. Ah, cortar lá, você já mostrou cortando. Depois minei voltando e continua. Agora, vou fazer o encaixe do Crip. Não. No Crip de cima. Depois do Crip montado, né? Isso. Aí, coloca essa parte aí, né? Como é que a gente chama de travamento do vidro fixo. Ah, tá. Encaixa ele aqui certinho. Aí, já dá uma capa mentira. Já dá uma capa mentira. Já dá uma capa mentira já. Isso. Agora, vou na parte de baixo. Montou ali o guia, tudo certinho, né? Isso. Eu vou fazer. Aí, esse aí já tá sustentando o vidro fixo aí no prumo, né? Isso. Eu vou embaixo ali aqui. O banheiro meio pequeno, só pra mim, meio difícil de mostrar. Bem legal, né, Lucas? É. Vamos mostrar o que nós consegue aí. Aí, pessoal. Depois do Lucas colocou o acabamentinho ali, né, Lucas? Ali, ali, agora ele vai montar as rodonas, né? Isso, as rodonas da folha de correr. Isso. A rodona que vai na parte, na folha que vai decorrer, né? A porta. É, a folha de correr, ela vem com a franção da rodona. Só fazer o encaixe dela e travar no parafuso. Já colocou ela no lado certo, né? Já. Aqui, de frente. Que a fechadura vai aqui, né? O fechador. Faz o travamento da rodona. As duas, a mesma coisa, né? Vamos filmar uma só, né? E a outra no processo. Vai ter regulagem aí ou já tá certo? Isso, vai ter uma regulagem. Eu vou colocar no treino de cima e vou ver. É o regulador do treino de cima. Beleza. Vai encaixar, né? Depois, né, mostra regulando aí. Aí, pessoal, o Lucas já colocou as rodonas, né, Lucas? Agora vai encaixar no treino, né, ó? Vou encaixar primeiro nessa pecinha do guia aqui. Tá a folha de correr. Primeiro baixo. E embaixo, depois encaixa em cima. Esse arqueiro é isso. Tá encaixado? Tá. Deu bacana, né? Deu certo. Tá correndo legal? É isso. Agora eu vou fazer a regulagem. Beleza. Aí o Lucas tá fazendo a regulagem da rodona, né, Lucas? Isso. Pra ficar bem certinho aqui, né? Ó lá. Tá certo na paleta. Isso, o vidro encosta na porta, né? Isso. Pra só apertar a... Aí tem uma regulagem aí nas rodonas, né? Pessoal, regulo aí. Só apertar a rodada. Isso. Só dar o aperto final. Ó lá. Aí, pessoal, o Lucas acabou de regular, né, Lucas? De regular. A regular ainda aqui, né? Isso. Agora só vou fazer... Ó. Apertar a rodada, né? Dá o aperto final. Fechou, né? Fechou. Beleza. Vou fazer a colocação do puxador do box. Esse é o modelo... Esse aqui é um modelo redondo, do puxador. Aham. Fazer a colocação dele aqui, ó. Não é madeira, não, né? Não, é. Esse aqui é alumínio. Alumínio. Isso. Fazer o aperto. Tem uma borrachinha de silicone, um de cada lado. Tem uma borrachinha de cada lado. Beleza. O Lucas tá acostumado a já montar boxes aí faz tempo. Já tem o aperto certinho, né, Lucas? Já sabe tanto o aperto lá em cima das rodonas como aqui, né? Show. Deixa eu pontear aqui ainda na foto. Agora vou colocar o travamento da foto de correr, que a gente fala que é o freio. Falta certinho aqui. Vou colocar um autoblocante pra travar ele aqui, ó. Entrou? Isso eu coloco dois autoblocantes, mas eles estão aí embaixo, pra fazer o travamento. Esse freio aqui, ele ajuda pra foto de correr, pro puxador não bater até no vidro fixo. Tem um limite aqui, ó. Ah, é. Vou puxar todo do bate lá, né? Isso, pra não bater lá. Aí ele encaixa certinho, ó. Vamos fazer a colocação do perfil do feche. E o pau que ele vem aqui em cima, fiz a cavinha pra ele acabar a gente aqui, ó. Isso, fazer a cavinha aqui. Passei o silicone aqui atrás, vamos fazer a colagem dele. Ah, ele fica do lado lá, né? Isso, fica do lado da foto de correr. Ah, ele quer que o vidro corre do lado de lá, né? Aí, ó. Aí, não foi parar com nada, só silicone, né? É só silicone, silicone, segundo o evento. Quando eu posso fechar o vento, vai travar certinho. Aí, Lula. Zerou, né, Lux? Zerou. A parte de montagem, né? Isso. Aí. É só a gente pegar e passar o silicone pra fazer o travamento certinho. É. Aí, o limitador lá, o freio, não deixa o puxador bater, né? Não deixa passar, eu deixei aqui a distância pra pessoa poder colocar a mão. Eu vou puxar pra não bater a mão já. Isso. Regulou o prumo da folha lá nas rodoninhas em cima, né? Nas rodoninhas certinho. Esse aqui é o mais, o mais, tem que tomar cuidado, né, Lux? Isso. Depois a gente vai ficar certinho na cada rede. Isso. De fora a fora. Eu acho que na hora de montagem aí, o, a pessoa que nunca montou, é um, os cuidados que ele vai ter que tomar, vai ser esse, né? Vai ter que tomar esse cuidado. É. Mas ele vai estar assistindo esse vídeo aqui e vai conseguir montar. Também, qualquer dúvida, é só mandar que a gente vai estar respondendo. É, ó, gente, faz um comentário lá com o Lucas, responde lá, eu vou tirar dúvida do cara, né? Se o cara estiver montando na cadeira lá, pode mandar um comentário, né? Você responde lá, ele lá. Agora, coloca o acabamento. Isso, eu vou colocar a tapa aqui pra poder esconder a... Deixa eu passar pro lado de casa. Olha aí. Essa tapa aqui vai esconder a rodona aqui, ó. Isso, pode colocar o acabamento. Ela é encaixada na pressão, pra ver aqui, certinho. Olha aí, certo, agora é só passar no silicone no box, pra finalizar o box. Agora corre o vídeo, beleza, livre, certinho. Tá certinho. Agora só? Só passar o silicone agora pra travar. Beleza. Isso aí. Vamos fazer o travamento no silicone. Fazer uma limpeza, né, Lu? Isso, fiz uma limpeza, agora passar no silicone. Fazer um acabamento e já dar uma travada, né? Isso. O cara que tem a manha de passar, é facinho. Agora a gente que não tem muita manha, né, passa, show de bola, né? É isso aí. Agora é fazer esses... Esses últimos detalhes? Isso. Os detalhes aí de... De encravamento, né? Selar. Selar do lado certinho, né? É, do lado certinho, pra não poder vazar a água pro lado de lá. O... O pelo que você tá usando é o... Esse que eu tô usando é um silicone em color. Um color aí. Isso, já é próprio pra box, já. Isso, já é próprio pra alumínio, vidros, né? Beleza, o Lucas vai acabar de selar aí, pessoal. Depois a gente vem e mostra aí o box pronto, né, Lucas? Pra nós finalizar o vídeo, né? Isso. Acabei de fazer a redação do silicone em color, o box ficou pronto. Tá pronto, né, Lucas? Ô, Lucas, aí tem um prazo aí pra fazer a limpeza, né? Isso, é bom fazer a limpeza depois de 24 horas, pra o silicone poder dar uma segurada boa. E que produto pode usar no vidro, Lucas, pra fazer a limpeza? Olha, na primeira limpeza pode usar água e um pouco de querosene, um pouco na água diluída. Querosene? Isso, pra poder dar uma limpada no vidro. Isso. E depois, no dia a dia da dona de casa aí, ela vai usar o vidro? É, pode ser o limpeza normal mesmo, limpa o vidro. O sabão neutro, né? Sabão neutro. O detergente? Então é isso aí, pessoal, ó. O Lucas finalizou aí o box, né, Lucas? Isso, finalizou o box. Aí colocou certinho, instalou, ficou bacana aí. Já deu os acabamentos no silicone, né? E é isso aí, né? Quem gostou, deixa um like, né, Lucas? Dessa aula aí, né? Isso, quem precisar de algum box, Pedro. Nós vamos deixar o telefone do Lucas aqui, dos dois telefones dos meninos na descrição. E o pessoal, qualquer dúvida, vai lá, faz o comentário. Isso, pode fazer o Lucas ou o Henrique vai responder, né, Lucas? Vou estar respondendo as dúvidas. Qualquer dúvida. Se o cara for montar um box lá na casa e tiver dúvida, né, Lucas? Você vai estar dando ajuda pro pessoal lá, tá? Não, não ajuda. Então é isso aí, pessoal, ó. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, né? Compartilha o vídeo aí, né? Isso. Pra mais pessoas aí e fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, né, Lucas? Se Deus quiser, né? Até a próxima. Obrigado. Falou, galera. Tchau, tchau.